Festa do Sol Vida é fazer todo o sol brilhar Ser feliz No teu colo eu dormi E depois acordar Sendo o seu colorido Brinquedo de barba eu marchei E cores no mar Festa do Sol Vida é fazer todo o sol Brilhar, ser feliz No teu colo eu dormi E depois acordar Sendo o seu colorido Brinquedo de barba eu marchei Dormir no teu colo eu dormi Vida é fazer todo o sol 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 Vida é fazer todo o sol